Bom dia galera, bem vindos ao canal do Meia Chora, são 6 horas da manhã, dia 15 de maio, estamos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mais uma vez, é galera, eu tenho saindo pra procurar muitas ondas não, porque tem que cumprir com a missão em casa com as crianças logo cedo, você sai pra procurar onda, tem tempo pra ir, tem tempo pra voltar, então eu não consigo aproveitar muito a sessão, então aproveitar ao máximo perto de casa mesmo. Vamos lá, parece que tem mais ondas de meio metro, esquerdas e direitas, parece que tá divertido, o Pedro do Brasil já tá na água, tá na fissura, tá na maior tempão, marcando uma sessão e, ó, esquerdinho direitinho, tá maneiro, parece que vai tá divertido, hoje como é sábado, o que promete mesmo é o crowd com essas condições. Pedro do Brasil na onda, não sei se vai dar pra enxergar, tá amando a vala, tá muito frio hoje, frio de doer os ossos, 17 graus, olha o que tá marcando a temperatura, não tá possível nem sair de casa, mas a água tá razoável, tá boa, bora, bora pro surf. Tchau, 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 tchau. Eu tava exatamente no pico, se eu tivesse um pouquinho atrás do pico o tubo ia ser muito bom, Mas já foi irada, mano. Comecei meio-dia. Marra da onda. Que isso, hein? Hoje chegou antes do galo cantar, hein? Hoje chegou antes do pego. Tá bom aí. Tá bom, tá? Eu vi duas direitas boçou lá da areia já. Ficou pegar duas ali. Vamos ver. Queria ter pego, acho que é teu peguei no meio do caminho. Ah, tá bom. Já valeu. Primeira ondinha, já deu pra acordar. Vai, alucinante, a primeira onda. Ah, direitinho. Posso pular? Vai, vai, amor. Será, será? É muito agressivo. Ó, foi embora. Ainda finalizou. Tirou a onda. Caraca. 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 Contou um maluco, já não sei mais pra onde eu vou. Esquena, direita, reto. Tem muita onda. Aí, tu mandou muito bem. Porque tu veio de trás certinho, da parte que era mais, mais tubular. Então quando você troppou, só foi botar no trilho o tubo rodou É, mas troppou na parte bem de trás, assim, na parte certinha, mandou muito bem, ó Que isso? É muitas horas de merda de hora Não, galera, vocês vão pegar os tubos agora A aula teórica é a aula frágica Olha o visual dessa manhã Altas ondinhas, só a galera na água Valeu o expulso de caralho frio Pra pegar essas ondinhas com a galera Agora sim, galera, bom dia Que boas ondas Cara, se tivesse essa brisinha de terral que tem agora, todo dia A gente ia ficar feliz todo dia Porque quando fica essa brisinha de terral, o vento constante, assim, deixando a lisinha, penteada É bom demais, mano Podia ser assim todo dia A gente ia ser muito mais feliz, com certeza Uuuuh 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 Uuuush Uuuh Ah Eww Ah 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 Eww Eww Ah Eww 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 O Highlight do Flutter Agora vai o olho Ah Continua Eww 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 Amarradão Amarradão Cabeça feita Agora Aproveitar o final de semana com a família Muito obrigado galera Pra assistir mais um episódio do Menachora Eu vejo vocês na próxima sessão Eww 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 Eww